No sal, a cabeça de lista do MPD, Janine Leles, considera que o Partido Ventuinha fez história ao eleger três dos quatro deputados. O PECV e o CID reconhecem a derrota, mas apontam diversas irregularidades no processo eleitoral. No sal, assim que o MPD conseguiu eleger os três deputados, a festa não se fez esperar em frente à sede do partido, na cidade de Espargos. A cabeça de lista Janine Leles mostrou-se radiante com a vitória que considera histórica na ilha. Uma brilhante vitória, um sentimento de alegria, de profunda gratidão, de respeito pela família MPD, pela união do MPD. É uma vitória do MPD no sal, de todos aqueles que trabalharam, dos militantes, dos apoiantes, dos simpatizantes. Mas é uma vitória também dos salenses, que acreditaram, acima de tudo, na nossa mensagem, que confiaram e que perspectivaram num governo do MPD e do Luís Correio Silva, como aquele que está atalhado para governar o país nos próximos cinco anos. Objetivo alcançado, satisfação plena. O PAICV, ao eleger um deputado no sal, fica aquém da meta proposta, que era eleger o mínimo de dois dos quatro mandatos. O cabeça de lista Demis Almeida reconhece a derrota, mas aponta várias irregularidades do processo. Precisamos, de facto, resistar que não disputamos essas eleições só com o MPD e o CIT. Nós disputamos essas eleições também com a Câmara Municipal do Sal e com o seu presidente, que interveio de forma absolutamente inaceitável, independentemente de constatarmos que, de facto, essas eleições não foram justas nem foram livres, considerando o condicionamento da consciência do cidadão eleitor, não deixamos de reconhecer a derrota. Com 1.720 votos, a Ossid no Sal também não consegue o objetivo traçado. O cabeça de lista Aldir Leigomes diz-se tranquilo porque o partido fez o seu trabalho, mas acusa que estas eleições foram claramente compradas. A democracia cabo-verdiana está claramente moribunda. Compra de consciência, compra de votos, distribuição de cestas básicas, dinheiro. Nós vimos um gastanço de dinheiro impressionante, dezenas, centenas de carros alugados a transportar pessoas. Isso não é de democracia. Portanto, por isso é que nós dizemos que as eleições foram claramente compradas. De acordo com os dados provisórios, dos 19.618 eleitores inscritos, 11.850 foram às urnas, situando-se a taxa de abstenção em 39,6%. Sinto. E aí